O quadro Direito da Gente hoje traz a questão da multiparentalidade, palavrinha difícil e complicada também, uma questão jurídica que tem afetado aí algumas questões no direito da família. Para falar sobre esse assunto nós estamos aqui com a advogada Luciana Baccarini. Luciana, o que vem a ser a multiparentalidade? A multiparentalidade é o direito de ter reconhecido no seu registro de nascimento tanto o nome do pai biológico quanto o nome do pai afetivo, sócio-afetivo. Então hoje o afeto é considerado um valor jurídico e a gente sabe que muitos filhos hoje são criados e educados como filho pelos seus padraços, pelas suas madraças. Então hoje o judiciário já reconhece esse direito dele ter o nome desse pai ou dessa mãe sócio-afetivo no seu registro. Então seria essa multiparentalidade, sem excluir a participação do pai biológico. Então você poderia ter no seu registro dois pais ou duas mães, ou dois pais e duas mães, e um não sobrepõe ao outro. A participação dos dois é no mesmo nível. Ok. E quais os efeitos do reconhecimento da multiparentalidade? Os efeitos do reconhecimento da multiparentalidade são os mesmos reconhecimentos da filiação. Um deles, por exemplo, é o parentesco. Porque a gente fala pai sócio-afetivo, mãe sócio-afetivo, mas aquele pai que se torna pai sócio-afetivo, o pai dele se torna avô daquela criança ou daquele adolescente, a mãe, a avó. Então a relação de parentesco se estende para toda a cadeia familiar dele. A mesma coisa tem direito a alimentos, ele passa a ter direito a alimentos dos dois pais, do biológico e do afetivo, então os direitos são dobrados. É um plus que a criança ou adolescente começam a receber. E aí é direito a herança, direito ao uso do nome, ela pode ter o sobrenome dos dois pais, inclusive, no registro. Luciana, e quando um ascendente sócio-afetivo pretender a inclusão do seu nome no registro de nascimento do filho, ele precisa necessariamente entrar na justiça para isso? Pois é. A partir de novembro do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução, um provimento, aliás, que determina que os cartórios podem fazer a inclusão direto no cartório do nome de um pai sócio-afetivo, desde que ele preencha os requisitos que estão previstos lá no provimento. Então, ele tem que ter o estado de filho, como que é configurado o estado de filho? Pelo nome, trato e fama. Então, além disso, ele tem que ter uma diferença de idade de 16 anos, entre o ascendente e a criança. Enfim, são vários requisitos. Assinatura do pai e da mãe biológicos, mas tem um questionamento se a inclusão em cartório excluiria ou não o nome dos pais biológicos. O IBDFAN, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, se posiciona no sentido que é possível, porque como o provimento fala que não pode ser mais de dois, eles entendem que até dois seria possível. Então, no caso, ele não sai do registro, os pais biológicos, ou podem sair do registro? O provimento é novo, é de novembro de 2017, os questionamentos estão aí. Eu acredito que os cartórios não estejam ainda registrando, porque na dúvida encaminha para o judiciário. Então, o entendimento é que é possível ser feito em cartório, cumprindo as determinações do provimento. Mas como o artigo 14 do provimento fala isso, de que não é possível mais de dois pais ou duas mães, eu acredito que os escreventes cartorários estejam encaminhando para o judiciário, porque gera dúvida. Até uma adequação ainda. É, mas até mesmo porque tem que ter autorização por escrito dos dois pais, mas, inclusive, se a criança tiver mais de dois anos, ela também tem que consentir, né, com essa inclusão do genitor sócio-afetivo no registro dela. Muito obrigada, Luciana. Nada. E o quadro direito da gente fica por aqui. Voltamos aos estúdios do Jornal Regional. Voltamos aos estúdios do Jornal Regional.